Pois fico muito contente porque está muita gente, estou nestas alturas de semi-confinamento que nós andamos todos sempre a pensar que vamos para casa, fico contente porque está muita gente aqui presente para ouvir algumas palavras, é uma comunicação algo breve para um tamanho tema que é este da publicação e de tudo que envolve o professor Malheiro já falou aqui de alguns aspectos que eu vou só tocar ligeiramente porque são realmente aspectos importantes e aspectos que dariam para falar durante uma hora. Mas o objetivo desta apresentação é simplesmente apresentar algumas ideias de como se deve escolher, deve escolher onde se meter os artigos que escrevemos. É certo que, é lógico, qualquer investigador, qualquer pessoa que se dedique à investigação o que quer é divulgar o seu trabalho científico junto da comunidade científica e junto dos seus pares. Por isso a publicação é um aspecto importante. Há pessoas que têm dificuldade em encontrar sítios onde publicar, muitas vezes porque não escolhem devidamente ou não adaptam o seu texto ao periódico onde querem publicar. Há sempre aquele sonho de publicar em periódicos que são cotados, que são os periódicos mais prestigiados, com cidades mais prestigiados, mas isso não tem nada a ver. Vamos falar também do fator de impacto rapidamente. E o fator de impacto é qualquer coisa que classifica os periódicos, não classifica os autores. E por isso, mesmo que publicássemos num periódico com um fator de impacto, isso não ia garantir que nós iríamos ter muitas citações ou poucas citações. Por vezes até nem teríamos. Mas então vou, portanto, analisar alguns pontos que são, portanto, uma primeira análise, dos potenciais periódicos que são de submeter o artigo, avaliar o prestígio do periódico junto da comunidade académica. Vou falar especialmente só do que é o fator de impacto e o que é que isso significa. Depois, outro aspecto que também é importante verificar quando publicamos é avaliar a eficiência de publicação e o custo envolvido na publicação, apreciar o valor do seu artigo e apreciar, olhar para o artigo que se escreve como um avaliador e também evitar periódicos predatórios. Não sei se já ouviram esta asignação. Não é uma designação o eixo comum, há muitas, há uma indústria de publicação que, portanto, é paga, as pessoas para publicar e pagam. Curiosamente, há alguns destes títulos que estão indexados em revistas com um fator de impacto e só que são títulos, são empresas que têm muitos títulos e que, portanto, vivem esse negócio e as pessoas têm que pagar dinheiro para publicar. Isto não corresponde a nenhum nível de qualidade porque, na maior parte deles, eles nem sequer fazem nenhuma avaliação dos artigos a publicar. Bom, em primeiro lugar, fazer a análise dos potenciais periódicos onde se meter um ativo. Pronto, o primeiro aspecto mais importante é, naturalmente, verificar o âmbito temático do periódico, se é mais amplo ou se é mais especializado. Isto é um aspecto importante. Eu, como diretora de uma revista, aparecem-me imensos artigos que não pertencem, não fazem parte do âmbito da revista, embora numa primeira leitura até parece que está tudo bem. Por exemplo, a revista que eu estou a falar é a Prisma.com, é uma revista de ciências e tecnologias da comunicação e informação e o que acontece é que, porque as pessoas vêm em ciências e tecnologia, muitas vezes submetem artigos que são, por exemplo, artigos da área da educação. É, por exemplo, a avaliação do uso de uma tecnologia para o desempenho de uma atividade pedagógica. Portanto, ou seja, o tema é a educação, é a pedagogia. Não é tecnologia e às vezes é nitidamente, portanto, são nitidamente artigos de educação, mas as pessoas usam uma tecnologia que acham que é possível e, portanto, pode caber no âmbito daquela publicação. Agora, o que é que acontece quando é submetido um artigo deste tipo? É eliminadamente eliminado, ou seja, avisa-se o autor que, pronto, lamentamos, mas esse artigo não cabe no âmbito da publicação e sugere-se que o submeta a uma publicação que tenha a temática do artigo. Portanto, a primeira coisa é verificar isso, verificar se o âmbito temático muitas vezes corresponde, mas se é um tema, o texto tem um tema muito específico dentro de uma área e o periódico publica os temas de uma forma mais abrangente. é uma das características das revistas com fator de impacto. As revistas com fator de impacto, por exemplo, a Nature, são revistas que têm um âmbito muito alargado e habitualmente recusam artigos que sejam muito específicos, porque há temas muito específicos, portanto, há ali logo uma incompatibilidade inicial. Isso é, essa primeira questão é uma questão importantíssima. Como disse, é uma perda de tempo porque o autor está a submetter o artigo que depois vai ser, nem sequer vai a revisão. é eliminado pelos editores. Portanto, isto pressupõe que é necessário ler atentamente a informação que existe na publicação sobre o âmbito, o objetivo, o público-alvo. E porquê é que eu falo de público-alvo? O público-alvo é também outro aspecto a considerar, porque muitas vezes temos um tema, mas o tema é trabalhado no sentido de oferecer informação para um determinado público-alvo e a nossa comunicação não tem esse público-alvo específico. Também isso pode ser um fator de eliminação do artigo. Portanto, estou a falar de eliminar ainda sem ler sequer o artigo, sem o artigo ir para revisão, já não estou a falar de haver uma avaliação por pares. Para verificarmos se o título onde nós vamos submeter o nosso artigo é adequado, podemos também fazer uma coisa que é verificar, analisar os artigos que são publicados na revista, no número atual, nos números anteriores, no que está no histórico, e verificar se o tema se enquadra. Ou seja, quem lê aqueles artigos também se vai ler o nosso artigo. Portanto, porque essa é a linha. No fundo, quando um editor está a escolher artigos, ele está a criar uma linha de leitores, e um grupo de leitores, está a trabalhar para um grupo de leitores e que tem um determinado perfil. Esse perfil muitas vezes não é muito claro. Ele está na cabeça do editor ou do diretor da revista. Mas nós quando lemos a tipologia de artigos que são publicados, nós percebemos qual é a ideia que está por trás dessa escolha. Outro aspecto que também é um aspecto simples, mas não menos importante, é verificar quais os idiomas aceitos para publicação. É lógico que hoje o inglês é a língua mais usada na comunicação científica, mas há alguns periódicos, nomeadamente espanhóis ou da América Latina, portanto, no mundo castelhano, em que impera o castelhano, que também aceitam o castelhano e também às vezes o português, sendo que é lógico que são, muitas vezes temos o artigo em português e temos alguma dificuldade em traduzi-lo. Também aqui chama a atenção para a questão da tradução, porque quando escrevemos em inglês, muitas vezes temos a dificuldade de escrever um bom artigo, um artigo científico com qualidade em inglês. Muitas vezes também as traduções que pedimos para fazer nem sempre são de grande qualidade, são de qualidade, mas não na área científica. Como sabem, também há muito poucos tradutores especializados em determinadas áreas científicas. Eu lembro que até há poucos anos aqui em Portugal havia uma especialista em traduzir na área da arqueologia. Portanto, o que quer dizer que são pessoas, normalmente, que têm informação na área e também têm informação nas línguas ou porque a primeira língua não é o inglês. E, portanto, devia começar a tradução. Mas, portanto, também aqui é muito importante porque esta questão da tradução, hoje as pessoas pensam que o facto de usarem o Google e o tradutor conseguem resolver o problema. Acontece-me imensas vezes ter que reescrever resumos, estamos a falar, a publicação tem um resumo em português e um em inglês e muitas vezes eu leio o resumo em inglês e tenho que o reescrever porque as pessoas, o autor pegou no resumo em português, meteu no Google ao tradutor e nem sequer verificou nada, pois simplesmente pôs lá a tradução em inglês. Portanto, neste caso, também pode ser um caso de rejeição por parte do periódico. E, por fim, sermos honestos ao avaliar o nosso artigo. Quando vemos, quando lemos uma publicação em série, nós vemos os artigos que são publicados e ficamos com uma noção da qualidade e da tipologia de artigos que são publicados. devemos ler o nosso artigo também com esse olhar, ajuizar, sermos honestos nesta avaliação porque, por vezes, escrevemos artigos ótimos, muito bons, mas muitas vezes são artigos que não são tão bons assim e, portanto, à partida podemos ter a ideia de que, eventualmente, o artigo não vai ser aceito por aquele título, por aquela publicação em particular porque não tem a qualidade suficiente, não tem o perfil suficiente. Portanto, temos que fazer essa avaliação. Ora bom, em relação à avaliação do prestígio dos periódicos junto à comunidade científica, eu divido isto em dois grupos. Falamos já do fator de impacto. O fator de impacto é um método bibliométrico que é usado para medir o sucesso da publicação, com base na taxa média de citações acumuladas nos últimos dois anos. Isto quer dizer, e vamos depois ver isso, quer dizer que eles fazem uma contagem das publicações, portanto, do número de citações que foram efetuadas nos últimos dois anos e fazem um cálculo da média de citações e é assim que atribuem o fator de impacto. Ora bom, estas publicações, habitualmente, têm taxas de rejeição muito altas. Já disse que os textos normalmente são de âmbito mais genérico, mais geral, não muito específicos e, portanto, estou a falar dos periódicos com fator de impacto mais alto. E é lógico que assim seja, porque se eu tenho os temas mais específicos também são citados por menos pessoas que são especialistas, super especialistas numa determinada área, não é? Se eu estiver a publicar um artigo de um setor da imunologia, por exemplo, é lógico que só os profissionais médicos dessa área é que me vão citar, que são poucos. Portanto, por isso é que estes periódicos têm habitualmente um âmbito mais alargado. Mas, como disse, têm taxas de rejeição muito altas. raramente os textos são publicados sem serem revistos várias vezes e, como disse, procuram abranger um público amplo que tem... e por isso tudo que seja temáticas mais específicas ou do âmbito local ou regional, à partida têm muita dificuldade em ser publicadas nestes... nestes... nestes periódicos. Há também uma exigência muito grande relativamente a aspectos práticos, como seja o número de caracteres, a formatação do texto, tudo isso, são aspectos... estes aspectos formais são muito, pronto, respeitados. Pronto, relativamente aqui à revisão, parece uma coisa... é normal os textos serem revistos e virem para trás com propostas de revisão pelos revisores. Isto tem duas, por acaso, duas maneiras de ver. Há autores que não se importam, até gostam de se meter para virem revisões feitas, portanto, virem propostas de revisão. Essa informação, pelo menos o texto é lido por alguém, é lido por várias pessoas, e que fazem propostas de melhoria do artigo. E há muitos autores que aproveitam esse facto para melhorarem os artigos até. E mesmo que eles depois não acabem por não ser publicados, eles usam, muitas vezes, os revisores das publicações com um grande fator de impacto para melhorarem os seus artigos e eventualmente às vezes submetê-los noutras publicações já com as alterações necessárias. Bom, este é uma tipologia, o prestígio, em função do fator de impacto. É lógico que este fator de impacto cria enormes desigualdades. Há áreas em que o fator de impacto é mais elevado, porque há mais, portanto, há mais divulgação, há mais citação. Há outras nas áreas, por exemplo, das ciências sociais e das humanidades. O fator de impacto não se pode comparar com as áreas das ciências exatas. Portanto, há aqui uma métrica que não é uniforme, nem é comparável. Não podemos comparar um fator de impacto de um periódico de humanidades com um das áreas científicas. Mas podemos avaliar também o prestígio, não pelo fator de impacto, mas pelo prestígio que uma publicação tem junto da sua comunidade científica. E como é que podemos fazer isso? Podemos, pronto, à partida há sempre a maneira mais clássica, que é perguntar aos colegas quais são as publicações que normalmente são as suas publicações de referência, onde é que vão ver o que foi publicado. e também identificar na bibliografia que nós usamos, porque é uma coisa que as pessoas esquecem, que é quando nós construímos um artigo, um texto, vamos usar outros autores, usamos o texto dos outros autores, muitas vezes nem percebemos onde é que eles foram publicados, não reparamos nisso. Portanto, quando estamos a trabalhar um tema, uma das fontes de informação valiosa é irmos à nossa bibliografia e ver quais são os periódicos que mais são usados para aquele tema que nós estamos a tratar. portanto, à partida, esses periódicos serão aqueles que estão mais aptos a receber o nosso texto, já que publicam tantas coisas naquela área temática. Portanto, serão periódicos de referência e de prestígio junto para aquele tema, para aquela área temática e, portanto, será de aproveitar essa informação. Relativamente ao fator de impacto, portanto, só uma breve história deste fator de impacto, o professor Malheiro já falou dos bibliotecários e realmente foi este fator de impacto foi originalmente desenvolvido por Garfield, por Eugênio Garfield, com uma métrica para ajudar os bibliotecários a tomar decisões sobre os periódicos que valia a pena assinar. Portanto, ou seja, quando, após, isto foi nos anos 70 houve um enorme aumento de publicações periódicas científicas e tudo em papel ainda, nesta altura, tudo em papel e as bibliotecas tinham um problema que têm sempre, que é o problema de financeiro, de comprar, de fazer assinaturas destes periódicos que eram caros. E então, logicamente, os bibliotecários não sabiam exatamente quais eram os melhores títulos a assinar. E usaram, então, esta métrica e o Garfield criou esta métrica para ajudar, para escolher os jornais, os títulos que eram mais citados. Portanto, isto é uma métrica que classifica os títulos, não classifica os autores. Isto faz com que muitos deles tenham textos e autores que não são citados nunca. Portanto, ou seja, que não têm nenhuma qualidade excepcional. Da mesma forma que há outros que não pertencem, que não são indexados e que têm autores fantásticos e que são muitas vezes citados, só que eles, para entrarem nesta métrica, e aqui está o problema da questão, é que eles têm que estar registados num índice, numa lista que se chama Journal Citation Report. Este Jornal Citation Report é uma base de dados que pertenceu à editora Thompson Poitras, até há muito pouco tempo, e hoje pertence à Clarivate Analytics, que é uma empresa que trabalha dados. Trabalha dados, nós não conseguimos ver como é que ela analisa depois, portanto, trabalha estes dados, não é claro, não é possível avaliar porque toda essa informação é escondida e, portanto, ou seja, logo aqui a ligação desta base de dados que atribui um fator de impacto alto a uma publicação. a ligação a uma editora, a uma empresa que vende os títulos, logo aí é uma situação ambígua e uma situação não muito clara. Portanto, se o periódico não estiver registado no Journal Citation Report, pura e simplesmente não entra nesta métrica, não tem esta classificação. Portanto, desde que o fator de impacto passou a ser considerado como uma marca de qualidade para a publicação periódica, passou a ser usado pelos pesquisadores de uma forma intensa, porque achavam que eram as revistas melhores, eram os melhores artigos, os melhores trabalhos de investigação que estavam ali publicados, quando também não é verdade. Por outro lado, as instituições passaram a exigir, entre aspas, mas no fundo acabam por exigir porque classificam melhor os investigadores, se eles publicarem em revistas que têm fator de impacto. ou seja, esta questão do fator de impacto teve um impacto realmente significativo na orientação das práticas e de comportamentos de investigação, que, portanto, mudou porque as pessoas não estão, não publicam, onde podiam publicar, publicar, eles fazem um esforço enorme para publicar em revistas e jornais que têm este fator. Não porque a revista ou jornal é melhor ou pior, não porque isso dá-lhes pontos, mais pontos, classifica aos melhores como investigadores pelo facto de publicarem naquelas revistas. Portanto, temos aqui uma situação que realmente vem implicar nas práticas e nos comportamentos de investigação mais do que deveria. Em relação à avaliação da eficiência de publicação e custo envolvido, de outro aspecto que temos que ter em conta quando publicamos. É lógico que cada publicação tem uma explicação do seu âmbito, dos seus objetivos, do seu público-alvo, mas que é necessário ler. Mas temos que ler também atentamente as instruções para autores. As instruções para autores têm ou devem ter toda a informação necessária para os autores, para os autores poderem submeter o artigo para a publicação. Logo à partida devemos verificar se a publicação não permite submissões, porque muitas vezes há publicações que convidam, fazem o convite para a publicação, convidam os autores e não admitem publicações. Mas nestas instruções vem várias indicações. Uma delas é o facto de os artigos serem, portanto à partida, deveriam ser avaliados por especialistas. Quando um artigo é avaliado, à partida falamos daquilo que se chama blind review, que é uma avaliação cega. Ou seja, cada artigo é enviado para duas pessoas, dois especialistas, de uma forma anónima. Pronto, isto tem implicações na forma de submetermos o artigo. Ao submetermos nós não podemos, no texto que vamos submetermos, colocar o nosso nome associado. Portanto, nós submetemos um texto e numa plataforma colocamos os metadados, ou seja, a nossa informação, a informação dos autores, a filiação dos autores, etc. Mas separados do texto que vai para a avaliação e também o texto não deve incluir informação que identifique os autores. porque isto é estar, no fundo, a furar esta avaliação cega. Ou seja, o avaliador não pode saber quem é que escreveu aquele artigo. simplesmente tem que ser anónimo, para poder fazer realmente uma avaliação consciente e sem intenção nenhuma. Portanto, desligado completamente do autor que o produziu. Outro aspecto a verificar na revista, que é, eu pus aqui, o timeline de revisão e publicação. Também na informação das publicações existe ou deve existir na informação para os autores a indicação do tempo que demora a fazer a revisão. Ou seja, tem a periodicidade da publicação e, habitualmente, tem também o tempo que se tem que esperar por uma avaliação dos textos revistos. Portanto, é importante também verificar isso para sabermos o tempo que vamos ter que esperar. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando não se sabe, quando essa informação não está visível nos periódicos, há autores que submetem o mesmo artigo em vários tipos. Portanto, não, não, portanto, submetem em vários para verem qual deles é que publicam. Isto é uma coisa que é perigoso fazer porque, eventualmente, pode acontecer haver duas publicações que, em simultâneo, publicam o mesmo artigo em sítios diferentes, porque não sabem que o autor submetiu o outro lado. Por sua vez, também é desagradável o autor ter que avisar uma revista que não quer, depois de ter a revista ter feito a revisão do artigo, não quer que ele seja publicado. Outro aspecto importante tem a ver com os periódicos em open access. O acesso aberto é um acesso livre para o público, permite a difusão aberta da informação, mas não é sem custos para o autor. Em alguns casos é, na Prisma não se cobra nada aos autores para submeterem e para ser publicado um artigo. No entanto, devo dizer que é à custa de um trabalho voluntário gratuito, e muito trabalho voluntário gratuito, porque a pessoa faz a revisão dos artigos, faz a formatação ou paginação da revista, verifica o que está muitas vezes errado, os autores muitas vezes fazem uma coisa que dá muito trabalho, que é enviam, e já agora também aproveito para falar disso, o texto vem com muitas formatações, as pessoas hoje usam muitas citações, fazem um copy-paste e esquecem-se de retirar a formatação original, ou seja, colam num documento Word sem retirar a formatação, simplesmente mudam a letra para o estilo que está na altura do documento, mas quando nós importamos aquele texto para um novo ficheiro, tudo aquilo fica com as formatações originais, portanto dá uma trabalheira muitas vezes formatar, paginar uma revista, precisamente porque vem carregada de formatos diferentes. isso é feito em alguns casos sem custos, mas a maior parte dos periódicos em Open Access cobram para publicação, ou seja, cobram uma taxa para as despesas de avaliação, de verificação, de paginação, de correção de erros, tudo isso é pago. Porquê? Porque naturalmente tem pessoas que estão a trabalhar dedicadas exclusivamente a isso. Pronto, aqui também é importante verificar os custos. As revistas predatórias, e vou falar a seguir disso, têm esta particularidade, é que muitas vezes não dizem o quanto é necessário pagar, dizem parte, só esclarecem parcialmente e muitas vezes os custos são elevadíssimos, chegando aos mil euros por artigo com facilidade. Portanto, é às vezes assim um absurdo que pedem para a publicação. Outro aspecto que é preciso avaliar na revista é a eficiência de publicação, e o custo envolvido, do que já falei, a eficiência no sentido de se a revista sai pontualmente, se habitualmente está atrasada, se temos números a ser publicados num ano e eles são respeitados ao ano anterior. Portanto, não há uma privacidade, a revista tem uma privacidade popular. Os números são seguidos e são regulados, só que a publicação é que não é popular. Portanto, também aqui, isso também é um fator importante, que evidencia eventualmente uma revista mais organizada, com outra dedicação, que uma que esteja sempre atrasada e tudo corre atrasado. Aliás, isso se notam logo pela informação que aparece disponível. Se há muito pouca informação, e hoje há plataformas para a produção das revistas, como é o OJS, que é uma plataforma para a criação, para a submissão e a criação das revistas, que vem com alguma informação, muitos títulos novos não acrescentam absolutamente nada ao que vem já, pronto, com a plataforma. Pronto, em relação à avaliação, falei-vos que devemos avaliar o nosso artigo e olhar para ele com honestidade. uma das coisas que eu recomendo é olhar para ele como um avaliador e fazer perguntas, as perguntas que um avaliador faz, que é se o artigo tem material novo o suficiente, portanto se é noidade ou não, pode não ser, pode ser uma revisão bibliográfica, também há esses casos. Se está dentro do âmbito da revista, se é apresentado de forma concisa e se está bem organizado, se os métodos estão claros, se às vezes nós ao escrever esquecemos de esclarecer com clareza a metodologia utilizada, se os resultados também são apresentados de uma forma clara, se as conclusões são apoiadas pelos dados de investigação, se a discussão é relevante, naturalmente, se a linguagem é aceitável, se se lê bem, se não é complicado, se não está confuso. Mais uma vez aqui, chamo a atenção do idioma, muitas vezes utilizamos o inglês e, por exemplo, em inglês, uma das coisas que é evidente, quando eu leio um texto em inglês que foi traduzido, já sei que se foi traduzido, nem preciso de saber, porque as pessoas às vezes se traduzem e passam o texto em português para inglês, como as frases quilométricas. Em inglês não se escreve com frases grandes, se escreve-se tudo com frases portugueses, dividem tudo, é tudo muito conciso, muito preciso. E quando temos uma em inglês frases muito longas, normalmente temos uma baralhada de ideias que não se entende. Portanto, atenção à questão da linguagem, da forma da construção do texto, também à questão das figuras e tabelas, se não verificar as informações, se não existem duplicadas, se as figuras são adequadas e as tabelas também, e se todas as referências no texto estão incluídas nas listas de referências. É lógico que hoje a maior parte de nós usamos software de gestão da bibliografia, como o Mendeley, o Ennotes, o Otero, há imenso software que tem esta vantagem, é que nós ao citarmos a bibliografia está a ser construída e não há o perigo de haver informação que está no texto, portanto, citações no texto que não constam na bibliografia, automaticamente é feito. Portanto, esta é a visão do avaliador. Isto é uma coisa que quem faz um texto deve fazer ao seu texto, porque estas são as perguntas que o avaliador faz. Mais coisa, menos coisa, claro que o avaliador tem normalmente uma grelha que é dada pelo editor, uma grelha para avaliação, mas que cobre estas perguntas todas. Se corresponderem de uma forma clara e concisa a estas perguntas, de certeza que terão sucesso na publicação. Bom, e para terminar, falar dos periódicos predatórios que são cada vez mais. hoje já há movimentos contra estas publicações, são publicações que querem publicar, que cobram muito dinheiro para publicar, são empresas que têm algumas centenas de títulos e vivem disso, portanto, as pessoas publicam. Não sabem que estão a publicar num periódico predatório, mas lá está, têm que publicar. as instituições agora obrigam a publicar e estes periódicos, que aparentemente, isto são certinhos, dizem que fazem revisão por pares, revisão cega por pares, dizem tudo o que o autor quer ouvir. Só que acontece, já me tenho indito, que submetem um artigo e no dia seguinte ele foi aceito para publicação. Portanto, não estou a ver, não trabalho com os mesmos revisores que eu. É preciso mandar 20 meios para me mandarem os textos, as revisores que esquecem se têm mais que fazer, normalmente, e pronto, compreendo. Mas, portanto, isso quer dizer que os textos não são sequer revisos, são publicados. O autor paga, paga 500, paga 700, paga 900 euros para publicar um artigo e o artigo é publicado. E, portanto, são empresas que se dedicam nisso. É lógico que tem num público algo, um pouco que os abastece de artigos, que é, normalmente, são investigadores de alguns países, nomeadamente no país africanos, asiáticos, que, infelizmente, também têm muita dificuldade em publicar em artigo, em publicações com facto de impacto. Portanto, o facto de virem, serem artigos de universidades menos prestigiadas faz com que seja logo um motivo para duvidar da qualidade da investigação, o que não é de todo certo, portanto, os artigos têm de ser lidos e avaliados para serem publicados, para haver uma decisão, mas, na verdade, isso acontece e esses autores que necessitam muito de publicar acabam por submeter os artigos a estas publicações. Portanto, para verificar se o, portanto, dou aqui algumas dicas, há, apesar que há listas, já há listas na internet dos periódicos produtores, podem consultar, mas, de qualquer forma, tem que verificar o corpo editorial, todas as publicações têm identificados o editor, o diretor, a comissão científica, portanto, há aqui uma série de nomes que aparecem com as afiliações, com as instituições a que pertencem e que, portanto, podemos verificar também a qualidade dessa estrutura, dessa estrutura pelo facto de ter nomes que nós identificamos. Outro aspecto é o contacto facilmente, a facilidade com que contactamos o editor, nem sempre estes, estes periódicos respondem, quando não nos interessa, não respondem. Depois, verificar se os seus artigos são de interesse, se existe uma política editorial clara, se existe uma revisão cega por pares, portanto, uma peer review também. É lógico que a maior parte deles dizem que sim, como acabei de dizer, mas depois na verdade não tem. Se corram taxas para a publicação, se existe informação clara, relativamente a todos os custos, porque muitas vezes estes periódicos dizem que há uma taxa para publicação, mas depois acrescentam uma taxa para paginação, uma taxa para revisão, uma taxa para isto, para aquilo, e quer dizer, quando vamos ver, temos não sei quanto para pagar, para se meter um artigo. Pois não é isso. Quando já estávamos dispostos a pagar 500, depois acaba mais 200 ou 300, porque cobram uma taxa daquilo clara, a pessoa ou o autor acaba por pagar na mesma, para ver o seu artigo publicado, porque fica contente, porque a publicação aceitou o seu artigo. Portanto, temos atenção a estes periódicos. Isto quer dizer que, pronto, podemos perfeitamente, hoje há revistas que dentro da área científica em que se investiga, são de grande qualidade, são de grande qualidade e não estão indexadas, são lidas e são consultadas e são citadas inúmeras vezes pelos profissionais daquela área científica, e, pronto, nós somos, lá está, estamos a ser um bocado obrigados a seguir as regras dos periódicos que são, que têm fatores de impacto, porque, pronto, isso leva-nos muitas vezes a esquecer que temos periódicos mais próximos, mais próximos a nós, mais próximos da nossa comunidade de investigadores que são de igual qualidade ou, muitas vezes, de melhor qualidade do que muitos que estão indexados e com falta de impacto. Também essa parte da escolha dos periódicos que passam a constar nessa lista e passam a, entram nessa lista, também é altamente duvidosa. Esta questão da publicação, hoje, está cada vez mais complexa porque há uma exigência muito grande de publicação e as pessoas, não é cá, em todo o mundo, não é? Nota-se isso até pela quantidade de autores que têm cada artigo, não é? Há artigos que têm muitos autores, não é? É certo que, em algumas áreas científicas, a quantidade de autores tem a ver com a equipa que produz aquela informação, que resulta naquele artigo, e muitas vezes a equipa é uma equipa, há as pessoas que escrevem, há os que apoiam em laboratório e fazem também investigação, essa equipa existe na verdade, mas há milhões de revistas que não, que não existem, pura e simplesmente não são contabilizadas. Elas só são contabilizadas as que estão listadas no Journal Citation Report, que pertenceu até há pouco tempo, até ao ano passado, a Thomson Reuters, que é uma editora também de alguns títulos, algumas dezenas de títulos de revistas, não é? Os livros científicos. Portanto, agora, todo o resto não, já sem falar nas revistas institucionais. Hoje, uma grande parte das universidades publicam as suas próprias revistas. Nós aqui na faculdade temos 27 revistas, não é? É muita coisa, temos, claro que somos a faculdade que tem mais títulos de revistas, mas também temos, pronto, eventualmente a faculdade de ciências ou a faculdade de engenharia tem algumas revistas, mas lá está, eles insistem mais e investem mais na publicação em revistas com indecitação. Mas nas nossas, nas áreas das humanidades é complicado, portanto, as instituições têm as suas revistas. Não temos nenhuma indexada em bases de dados com indecitação. As pessoas são cotadas, os investigadores e os professores das faculdades, são cotados, portanto, têm vantagem não só em publicar, mas também em ser revisores. A função de revisor é também uma função que dá pontos, que está incluída na avaliação dos docentes e investigadores. Portanto, há pessoas que, ainda por cima, são revisores, mas não têm nenhuma expertise especial na área, porque publicaram qualquer coisa daquela área e essas publicações querem logo que sejam, portanto, fazem um convite para serem revisores. Pois, eles não nos conhecem, portanto, estão a ver a seleção que eles fazem dos revisores. É tão boa que mandam para qualquer pessoa que, vejam, tem um nome associado a um título.